Hey! Bem-vinda e bem-vindo! Estou aqui em Pai, que é um bocado longe de Chiang Mai e é uma cidade mesmo pequena, lembro-me de São Mateus mas tenho aqui uma market que é onde vou comprar bananas vou comer bananas pequeno almoço e também mangoes estes mangos assim são muito saborosos Maravilha! E a parte de trás do Buda, sei que não se põe Uau! Este Buda consegue-se ver da cidade de Dubai que é aqui em baixo e ele é enorme! A parte de trás do Buda Grandesíssima Buda! E não! É um monumento aqui! E aqui é a cidade de Dubai! A pequena cidade de Dubai! A pequena cidade de Dubai! A pequena cidade de Dubai! Mãe! A pequena cidade de Dubai! Conheci agora uma amiga de chama-se Mia da Norte-Coreia Coreia do Norte Não! Coreia do Sul! Coreia do Sul! Da Coreia do Sul! E ela aqui estava de passagem Ela também está a viajar um mês aqui na Talanga e ela é um monte de simpático e agradável. Que pessoa espetacular! Mesmo! Aqui está a foto dela e eu. Aqui está a foto dela e eu vou filmar. Já está aqui. E aí Eu vou filmar. Se eu for filmar, eu vou filmar. A foto dela foi filmar. E agora estou aqui no sítio que vou ver quedas de água, olha a água já aqui a passar e vou ver, e um gajo de moto é espetacular porque posso ir para sítios que nem sequer os turistas normais vêm, só mesmo quem aluga a moto é que consegue ir para estes sítios, que é pura aventura. Olha até tem pessoas aqui a tomar muito isso, agora vou passar neste ponto, será que está segura? Será? Está-se. Uau, que espetacular! E aí? E aí? E aí? o alzheimer Tem ele também? Tem ele também, tá? Vai ter que ir lá. Como é que esteja? É que esteja. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Agora estou aqui. Vim com uma amiga minha. Aqui é a Eva. Estamos aqui numa piscina. Agora vai. Espetacular. Maravilha. Estou aqui no Paraíso. No Paraíso. Vamos lá. Vamos lá. Aqui estou eu. Estou por volta das 5 e meia da tarde a terminar este vídeo para depois vou sair. Vou a uma festa privada com uma amiga que eu conheci que é da Espanha. E pois é. Estou agora aqui num cíclico que é a sala de estar deste hostel. E é altamente. Bom. Que tenhas uma ótima semana em paz. Acredita sempre em ti. Faz acontecer. E aproveita a vida. Bem-vinda e bem-vindo. Ontem não consegui pôr o meu vlog ou o meu vídeo na internet porque o meu computador está a fazer uma coisa que é o CPU está sempre muito alto e isso já aconteceu no passado. Significa que o computador está a organizar fecheiros e isso é normal. Do Mac. Da versão do meu Mac. Por isso agora. Vou colocar os dois dias juntos. Hoje. I am Pai. E agora vou para... Pai. Para Chiang Mai. Chiang Mai. Aham. Uau. Eu estou maravilhado com esse sítio. Com esse sítio... Com esta viagem que estou a fazer para Chiang Mai. É incrível a natureza em todo o lado. Bananas, cocos, papaias, árvores. Árvores. Montes de rios assim. Acordado. O mesmo paraíso. Que coisa bonita. E aí. Já cheguei de Pai. Agora vou ficar uma noite aqui neste hostel. Aqui está a minha cama. A minha mochila eu amarro sempre à cama para estar em segurança. No meu locker que é lá em baixo tem tudo arrumado. Aqui tem estes sítios para trabalhar para mexer no computador. O computador está com um problemazito. Que é... Está... Está... O processador está... Está a processar dados. E então... Está com o CPU muito alto e não consegui ter os vídeos. Por isso não coloquei o vídeo ontem. E pronto. Está uma... Estou meio a... Chateias. Um pouco. Não gostava que isto tivesse a acontecer. Mas no entanto. Mas eles têm computador aqui. Se eu não conseguirem fazer o upload do vídeo hoje. Farei no computador deles aqui em baixo. Pois é. E... E hoje... Eu estou aqui a veito um bocado vermelho. Foi de estar a manhã toda a conduzir. De moto, não é? De Pai até aqui. A Chiang Mai. Gosto deste quarto. É castício. Tem aqui uma varanda. Aqui a vista. Tem aqui a minha roupa a secar. Maravilha. Ei. E assim termina o meio-dia. O meu computador ainda está a fazer o... Overload. E eu estou seriamente a pensar em ir a Laos. Que é o país mais aqui acima... Da Tailândia. Já ouvi falar muito bem dele. E estou mesmo interessado em ir lá. Que tenhas uma ótima semana. Em paz. Aproveita a vida. Fica bem. E até... Amanhã.